E olha, a gente já abre essa edição falando de um crime chocante que está repercutindo em toda a nossa região. Um comerciante matou os pais e depois foi morto pela PM em Arasatuba. O homem começou uma briga com a esposa e os pais dele tentaram acalmar a situação quando foram assassinados. Um surto inesperado. Assim define a família que ainda tenta entender o que aconteceu. De acordo com a polícia, a esposa de Ademir Magalhães Rondina, de 51 anos, foi a primeira a ser ferida pelo marido. Maria Ivanilza Tavares Rondina, de 50 anos, sofreu cortes na barriga e na mão, mas conseguiu escapar da casa com a filha do casal, de apenas 12 anos, que presenciou tudo. O pai de Ademir, Wilson Rondina, de 73 anos, foi encontrado morto na sala. O corpo da mãe, Marineuza Magalhães Rondina, de 70 anos, estava na cozinha. Os dois foram mortos a facadas pelo filho. Todos moravam nesta casa na Rua Chile, em Arasatuba. A avó de Ademir é acamada, tem 96 anos e também estava na residência no momento dos crimes. Eu cheguei aqui e fiquei em estado de choque. Fiquei sabendo agora, estou plasmada. E a família sempre foi excelente. Após matar os pais, Ademir tentou tirar a própria vida com um tiro no queixo. Ele ainda teria tentado o suicídio por enforcamento, mas não conseguiu. Ao perceber a chegada da polícia, o empresário tentou fugir do local. Mesmo bastante ferido, Ademir ainda conseguiu correr cerca de 500 metros até chegar neste terreno. Ele tentou se esconder, mas foi aqui o local onde aconteceu o confronto com a polícia. No asfalto, é possível ver as marcas dos tijolos que Ademir jogou contra os policiais, que, diante da situação, revidaram com tiros. Após ser baleado, Ademir foi contido pelos policiais. Durante o confronto, o empresário quebrou vidros da viatura e feriu um policial militar. Isaías se preparava para ir à igreja quando foi surpreendido pelo barulho dos tiros, ao lado da casa onde mora com a esposa. Foi um susto muito grande. Eu ia saindo para ir para a igreja, então, aí daí veio esse barulho de tiro tudo, aí complicou. Aí eu estava no... a mulher estava no banheiro e eu também entrei no banheiro, porque é duas balas, né? Tentar duas paredes, né? Fiquei lá. Ademir foi socorrido, mas morreu ao dar entrada na Santa Casa de Aracatuba. Como já estava gravemente ferido, ainda não se sabe se a morte ocorreu por conta dos tiros ou pelas lesões. A esposa dele também foi levada ao hospital, onde foi atendida e liberada ainda no domingo. Na casa, a polícia prendeu a faca usada nos crimes, uma corda, uma espada e um revólver calibre .38, carregado com seis munições, três delas deflagradas. Rondina tinha um comércio de tintas em jales e, de acordo com a família, passava por sérios problemas financeiros. Há 20 dias, o empresário e a esposa estariam usando antidepressivos por orientação médica. Ainda de acordo com parentes, no sábado teria ocorrido uma reunião em família para discutir a situação. E na manhã do domingo, depois de uma discussão com a esposa, Ademir pode ter sofrido um surto e atacado a família. A doença é silenciosa, então não dá para te dizer o que você está sentindo. Aliás, ninguém caiu a ficha ainda. A única coisa que está todo mundo esquecendo é de elevar o pensamento a Deus e pedir. A Deus ajuda e o caminho. Exatamente isso. Olha, a gente preparou um mapa para você entender a distância que ele percorreu, que o empresário percorreu, do local do assassinato até onde ele foi morto. Olha só, pode soltar para a gente? Aqui nesse primeiro ponto é a Rua Chile, a casa onde aconteceram os primeiros crimes, o assassinato dos idosos. Ele fez esse caminho, andou exatamente 280 metros e chegou ao segundo ponto, lá em cima, que é o terreno baldio, onde ele encontrou os tijolos, atacou a polícia militar e depois acabou sendo assassinado. Bom, a gente fala um pouco mais sobre isso. Vou começar agora com a repórter Jéssica Tabos, que está no comando da polícia militar de Arasatuba, para falar um pouco mais sobre esse caso. É com você, Jéssica. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Olha, uma questão que foi registrada no boletim de ocorrência é que as armas dos policiais usadas durante a ação não foram apreendidas pela polícia civil e sim pela polícia militar. Sobre isso, eu converso agora com o Major Luiz Araújo, da Polícia Militar. Major, bom dia para você. Por que esse procedimento foi adotado? Bom dia. Esse procedimento foi adotado porque a ocorrência em si, ela adota duas providências. Uma primeira providência é a providência de polícia judiciária civil, para apurar o homicídio praticado pela vítima, pelo senhor Admir. O outro procedimento é o inquérito policial militar para apurar a conduta dos policiais militares. Então, dentro do inquérito policial militar, a gente faz a apreensão do armamento dos policiais e encaminha para a perícia. Posteriormente, esse inquérito é encaminhado para a justiça militar. Certo. Bom, e a Corregedoria vai investigar essa ação? Sim. Foi instalado um inquérito. Através do inquérito vai ser investigada a conduta dos policiais. Inicialmente, essa conduta estava explícita, que o policial agiu em legítima defesa, porque, apesar de ser tijolos, mas tijolos no momento adequado, ele passa a ser uma arma. E essa conduta, inicialmente, como eu disse, estava aivada de legítima defesa, mas isso nada impede que, durante o inquérito, se busque ou se apure algo de irregular com relação à conduta. Major, e nesse caso, uma sindicância pode ser aberta? Não, não. Porque os fatos, eles ensejam a abertura de inquérito, porque há indícios de crime, indícios de crime praticado pelos policiais. Por isso que é instaurado o inquérito policial militar. Como que a polícia militar, ela avalia toda essa ação dos policiais? Realmente foi legítima defesa? Bom, primeiramente, a polícia militar sente muito. É uma ocorrência que a gente não gostaria de estar atendendo. É uma tragédia familiar, verdade? Uma pena, uma pena mesmo, a gente estava aqui. Vamos tentar restabelecer o contato com a Jéssica Tábuas? Se a gente conseguir, me dá um toque aqui, pessoal, porque seria importante a gente ouvir a reta final da entrevista com ela, por conta disso. Vamos voltar, então, Jéssica? Agora, assim, com o sinal restabelecido, pode refazer a pergunta, essa pergunta que você fez por fim aí. Tá certo. Vamos, então, retomar a pergunta, Major. Essa questão, como que a polícia avalia toda a ação, então, dos policiais? Bom, inicialmente, a avaliação dos policiais foi legítima, porque estava presente a excludente licitude, que é a legítima defesa. É instaurado o inquérito, o inquérito vai buscar com maior profundidade como que foi a conduta deles, se eles agiram adequadamente ou não. E os tiros realmente foram necessários nessa ocasião? Sim, sim. Inicialmente, pelas circunstâncias que se deram os fatos, pela proximidade que o senhor Ademir se aproximou muito dos policiais militares, tinha marca de sangue no capô da viatura, ele colocou a mão, então, isso indica que ele chegou muito próximo dos policiais militares. Ele estava com tijolos, né? E um tijolo pode provocar um dano, até um dano fatal. A gente sabe disso. Só para encerrar rapidamente, a partir de agora, os policiais militares, eles podem ser afastados aí durante toda a investigação? Primeiramente, eles vão passar por uma avaliação psicológica, isso é um praxe, isso é uma doutrina institucional, eles vão passar por uma avaliação psicológica nos próximos dias, e essa avaliação psicológica vai aferir se eles podem continuar ou não no policiamento. Tá certo, Major. Muito obrigada pelas informações. Casa Grande, a gente volta com você. Tá certo, Jéssica. Obrigado aí pela participação e agradeço também ao Major por conversar com a gente aqui ao vivo. Vamos continuar falando sobre isso, viu? Os corpos do casal e o do filho estão sendo velados em Paris e na região de Votoporanga, e é pra lá que a gente vai agora ao vivo com a repórter Melissa Alcântara, que tem outras informações. Como é que tá o clima por aí, Mel? Bom dia pra você. Olá, Casa Grande, muito bom dia a você e a todos que nos assistem. Olha, o clima por aqui, mais do que tristeza e muita comoção, que a gente percebe normalmente nos velórios, a gente viu que é de muita perplexidade e incredulidade diante da tragédia que aconteceu. Até por conta disso, os parentes e amigos que vieram aqui prestar as últimas homenagens estão preferindo não mais gravar entrevistas, Casa Grande. Mas eu conversei aí com alguns primos e alguns tios da família e eles disseram que estão muito machucados e inconformados com toda essa história. E também eles afirmaram que a tragédia poderia ter sido ainda maior, já que como a gente viu na reportagem, a mãe e uma das filhas conseguiram fugir. E tinha ainda na casa uma idosa, a camada, que por sorte não se feriu. A família Casa Grande é uma família bastante tradicional aqui na pequena cidade de Paris e o velório, só pra você ter ideia, leva até o nome do avô do Ademir, que é Paulino Rondina. O corpo dos três estão sendo velados nesse momento do casal e do filho e o enterro está programado para as duas horas da tarde. Tá certo, Melissa. Obrigada aí pela participação, pelas informações que você trouxe ao vivo de Paris. É um assunto que vai repercutir ainda ao longo de todo o dia. Qualquer novidade sobre o caso você tem aí na nossa programação ou então no nosso SBT Interior 2ª edição, que começa às 7h20 da noite e, claro, ao longo de toda a tarde aqui no nosso portal de notícias, SBT Interior.com.